Veja o vídeo até o final. Temos uma surpresa durante o vídeo. Isabel, hoje o pessoal vai ir lá na praça às 7 horas da noite. A gente tá indo todo dia agora. Nós ficamos jogando Roblox. Aparece lá hoje também, amiga. Não posso, Clara. Esse horário minha mãe não deixa eu sair de casa. A praça fica um pouco longe da minha casa também. Bem, se fosse para eu ficar, seria só lá na minha rua no máximo. Oi, meninas. Oi, Bruno. Meninas, vocês já conseguiram sobreviver ao capítulo 2 do Rainbow Friends? Eu ainda não. Nem eu. Estou achando muito difícil. Eu quase consegui ontem. O Blue está mais rápido agora e tem aquele monstro amarelo que voa. Sim, eu já não era muito boa no capítulo 1. Agora no capítulo 2 ficou mais difícil ainda. Isabel, vai hoje à noite lá na praça. Todos os dias o pessoal está se encontrando lá pra jogar. Agora que a minha mãe liberou a senha do Wi-Fi da lanchonete pro pessoal, a gente fica lá jogando. É, hoje não vai dar. Ah, que pena. Por quê? É, a minha tia vai lá em casa hoje. Ah tá. Então aparece por lá amanhã. Amanhã? Sim. É só chegar lá depois das 7 horas, vai tá todo mundo lá. Você vai também, né, Clara? Sim, eu vou sim, Bruno. Tá bom. Eu também vou. Beleza. Tenho que ir agora. Tá bom. Até mais. Até. Por que você mentiu pra ele, Isabel? Por que você disse que sua tia vai na sua casa hoje? E você queria que eu falasse o que para ele? Que eu não vou porque minha mãe não deixa. Ele iria achar que eu sou uma bebezinha. Mãe, agora que terminei de jantar, acho que vou ficar descansando lá no meu quarto. Mas já vai descansar? Sim, Matheus. Hoje estou muito cansada. Vou ficar lá lendo um livro. Está tudo bem, filha? Sim, mãe. Não se preocupe. Só estou cansada mesmo. Tudo bem. Ué, cadê minha irmã? Ela disse que iria ficar aqui no quarto dela. Matheus. Isabel? Onde você estava? Eu? É. Eu estava no banheiro. Por que? Não estava, não. Eu que estava no banheiro. Eu estava no banheiro e depois vim aqui direto pro seu quarto. Eu estava no banheiro lá da garagem. Quando eu fui usar o banheiro, eu vi que estava ocupado e por isso fui usar o da garagem. Mas fale logo. O que você quer? Por que veio aqui no meu quarto? Eu vim te chamar pra jogar Roblox comigo. Não, não quero. E pare de ficar aqui vindo no meu quarto. O quê? Mas por quê? Porque eu quero descansar e você fica vindo aqui me encher. Estou cansada. Nossa! O que será que deu na minha irmã? Ela parece estranha. Parece até que está escondendo alguma coisa. E essa história do banheiro da garagem está muito estranha. Foi muito legal ontem lá na praça. Que bom que a sua mãe deixou você ir lá com a gente. É, na verdade, amiga. Minha mãe não sabe que eu fui lá na praça ontem à noite. O quê? Então agora eu entendi tudo. É por isso que a Isabel estava tão estranho ontem. E na hora que eu cheguei no quarto dela, ela não estava. Ela saiu escondida. Você está doida, menina? Pensei que você tinha avisado a sua mãe que você ia lá na praça com a gente. Não, amiga. Eu não pedi porque eu sei que ela não iria deixar. E eu queria muito ir lá com vocês. O que você queria que eu fizesse? Que eu falasse para o pessoal e para o Bruno que eu não vou porque a mamãe não deixa. Acho que o Bruno iria entender. Eu iria entender. Bruno! O que eu iria entender, pessoal? É. O problema de matemática, Bruno. Afo, o Bruno Bodão é amigo da minha irmã? E por que ela está mentindo para ele? As meninas são mesmo estranhas. Ontem o professor passou um problema de matemática que todo mundo ficou em dúvida. E a Clara está dizendo que acha que você iria entender. Ah, sim? Eu gosto muito de matemática. Com certeza eu iria entender. Ou pelo menos tentar, né? Matemática é a minha matéria favorita. Se vocês quiserem, eu ajudo vocês sim. Sim, eu gostaria. O que? Ela está dando bola para ele? Não acredito. Acho que minha irmã gosta desse bobão. Ela até mentiu para minha mãe. Pois agora ela vai ver só. Eu vou contar tudo para minha mãe. Tomara que ela tome várias chineladas para aprender a não mentir mais. Tá bom, depois você me mostra o problema de matemática que o professor passou para vocês. Eu vou nessa. Até mais. Até mais. O que foi isso, Isabel? Mais mentiras? Isso tudo é porque você e sua boca tagarela estava tagarelando bem na hora que ele chegou. Peraí. Eu acho que eu já estou entendendo tudo. Você gosta dele. Por isso fica toda boba quando vê ele. Não é possível. Você deve ter ouvido errado, Matheus. Não, mãe. Eu juro. Eu ouvi isso mesmo. A Isabel saiu à noite escondido para ficar lá na praça com os amigos dela. Sua irmã nunca faria isso. Ela sabe que se eu descobrisse, ela iria tomar uma surra na frente de todo mundo. E você não deveria ficar ouvindo as conversas da sua irmã. Isso é errado. Você que está merecendo umas chineladas. O quê? Não, mãe. Eu ouvi a conversa dela sem querer. Foi por acaso. Isso não vai mais acontecer. Filha, vá lá pegar batata e cenoura. Tá bom, mãe. Isabel. Senhora Marta. Oi, minha querida. Que bom te encontrar aqui. Está fazendo compras com a sua mãe. É, sim. Mãe, essa é a senhora Marta. Ela é a mãe do meu amigo. Ah, sim. Eu conheço você. Você é a dona da lanchonete lá da praça, né? Sim, a Isabel sempre vai lá à noite com os amigos dela. O quê? Passa lá um dia você também. Estamos com novos sanduíches lá no nosso cardápio. Tá bom, querida. Pode deixar. Até mais. Então quer dizer que você está saindo à noite sem me falar? Você ficou louca? Não, mãe. Eu posso explicar. Bem que o seu irmão tentou me avisar. O que você tem na cabeça? Isso é muito perigoso. E mentira tem perna curta. No final, a gente sempre descobre a verdade. Mãe, me desculpe, mas você viu. Eu fico lá na lanchonete do meu amigo. Lá tem wi-fi. Fica todo mundo lá. E a mãe dele é legal. Você viu. Não interessa. Está errado. Por que você não me pediu? Agora você vai ficar de castigo para aprender a nunca mais fazer isso. Mas, mãe. Mas nada. Ou você quer tomar umas chineladas aqui no mercado mesmo? Não, mãe. Eu aprendi a lição. Agora sou eu que vou escolher o que vamos assistir. Nem pensar. Sou eu que vou escolher Helena. Você só escolhe aqueles programas de menininha. Já estou cansado. Eu não escolho o programa de menininha, não. Eu escolho várias coisas legais sempre. E você já escolheu da última vez seu tampinha. Então agora é a minha vez. Eu não sou tampinha. Já disse para você parar de me chamar assim. Vocês estão brigando de novo. Oi, mãe. Não, mãe. Só estamos conversando. Acho bom vocês só estarem conversando mesmo. Porque eu já estou cansada de ver vocês brigando. E se vocês brigarem, não vou mais comprar Pisa para vocês. E além da Pisa, eu tiro o controle remoto de vocês também. Não, mamãezinha linda. Pode deixar. A gente vai se comportar direitinho. Acho bom. Por culpa sua, levamos uma bronca e quase ficamos sem o controle remoto. Por culpa minha. Tá doido, é? Você que é o culpado. Essa é a minha vez de escolher o que vamos assistir. E você sabe disso. E agora está dando de louco. Você não passa de um tampinha mimado e chato. Já disse para você parar de me chamar de tampinha. Não acredito. Vocês continuam discutindo. Eu vou pegar o meu chinelo. Aí eu resolvo rapidinho. Não, mãe. Por favor. Mãe, é tudo culpa do Rogério. O que? Minha? Mãe, agora é a minha vez de escolher o que vamos assistir na televisão. E ele não quer deixar eu escolher. Isso não é justo. Da última vez quem escolher foi ele. Então agora sou eu. Rogério, a Helena é que vai escolher o canal que vocês vão assistir. Agora parem de discutir. Helena, Rogério. Acabei de chegar do supermercado. Vão lá no carro buscar as compras, por favor. Mãe, você comprou o Danone de chocolate que eu pedi para a senhora? Não, não tinha. Eu só trouxe o de morango mesmo. Mas mãe, você sabe que eu não gosto do Danone de morango. Quem gosta do Danone de morango é a Helena. Obrigada, mãe. E você comprou morangos também, mãe? Sim, eu comprei morangos, banana, laranja, uva. E melancia? Não, melancia não tinha. Agora vão logo lá no carro buscar as compras, que eu vou guardar as coisas. Nossa, minha mãe só comprou as coisas que a Helena gosta. Parece até que ela nem lembrou de mim, na hora que estava fazendo as compras do mercado. Rogério. O que você quer? Quero assistir um pouco de televisão. Cai fora. Você não está vendo que eu estou jogando videogame agora? Sim, mas é claro que eu estou vendo seu moleque. Mas você já está aí jogando há mais de duas horas. Você não cansa, não? A única coisa que me cansa é ficar olhando para essa sua cara feia. O quê? Mas por que você está falando assim comigo? Você é muito desumilde mesmo. Isso não é justo. Agora é a minha vez de assistir televisão. Não é não. Eu estou jogando agora. Então você vai ter que esperar eu terminar de jogar. Só pode ser brincadeira. Eu vou começar a colocar vocês de castigo toda vez que vocês estiverem brigando. Todo dia é a mesma coisa. Mas mãe, o Rogério já está jogando videogame há mais de duas horas. Eu só queria assistir um pouco de televisão e ele não deixa. Rogério, você já jogou muito videogame. Agora deixe a sua irmã assistir um pouco de televisão. Mas mãe, o nem estou jogando há tanto tempo assim. Ela está inventando. Não estou inventando, não. Está sim. Não estou, não. Está sim. Agora já chega. Vocês vão parar de brigar. Sim, mãe. Já paramos. Rogério, sai já daí da televisão e deixa a Helena assistir um pouco. Depois você volta a jogar. Não acredito. Minha mãe sempre fica do lado da minha irmã. Faz tudo para agradar a minha irmã. Às vezes parece até que ela não gosta de mim. Isso não é justo. Mas isso não vai ficar assim. Odeio essa menina. Vou me vingar dela. Quando ela estiver tomando banho. Vou pegar o celular dela e vou transferir todos os wallbacks dela para minha conta Dorablax. Ela está lascada. Amiga, estou pensando em comprar uma nova scan no Roblox. Só que eu estou com dó de gastar meus Robux. Mas você tem bastante Robux, amiga. Sim, eu sei. Mas é que às vezes eu acho os itens muito caros. Isso é verdade. O Roblox deveria vender os itens mais baratos. Ou os Robux deveriam ser mais baratos também. Deixa eu ver aqui. Eu vou comprar. Peraí. Os meus Robux sumiram. O que? Acho que eu fui aqueada, amiga. Deixa eu ver. É. Não, amiga. Você não foi aqueada. Você transferiu seus Robux para Rogério 2012. O que? Esse aí é o meu irmão. Não acredito. Esse tampinha pegou os meus Robux. Eu não transferir nada para ele. Mas agora ele vai ver só. Eu vou dar uma lição nele. Rogério. Por que você pegou os meus Robux? Tá doida, menina. Eu não peguei nada seu. Pegou sim. Eu sei que você pegou. Por que você fez isso? O que está acontecendo aqui? Mãe. O Rogério pegou os meus Robux. Rogério. Isso é verdade? Sim, mãe. Viu, mãe? Seu moleque, agora eu vou te dar uma lição. Helena, já chega. Deixa eu conversar com seu irmão em particular. Tudo bem. Espero que você dê umas boas chineladas nele. Rogério, está tudo bem, filho? Não, mãe. O que está acontecendo? Por que você pegou os Robux da sua irmã? Porque eu odeio ela, mãe. Você sempre fica do lado dela. Sempre compra as coisas que ela gosta. E pra mim, só bronca. Só bronca todo dia. Você deixou ela escolher o que assistir na televisão aquele dia. Comprou as coisas que ela gosta no mercado. Você quer escolher toda vez o que assistir na televisão. Não, às vezes você tem que deixar a sua irmã escolher também. E naquele dia do mercado, eu não trouxe seu Danone porque não tinha. Isso que você está sentindo é ciúmes. Mas você não precisa ter ciúmes da sua irmã. Eu te amo muito, meu filho, e quero que você pare de brigar com a sua irmã. Tudo bem, mãe. Me desculpe. E agora, devolva os Robux da sua irmã. Tá bom, mãe. Eu vou devolver. Quer ganhar um Gift Card com 1.200 Robux? Eu vou fazer um sorteio. Para participar, você deve ser inscrito no canal, deixar o like e comentar no vídeo seu neck do Roblox. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Então, boa sorte!